Serve mais um dia, mais um vídeo pra já estrear o mês de outubro, o mês assustador, fazendo uma análise muito rápida da pré-campanha de Halloween com esses banners assustadores que estão tendo no Fate Grande Order. Trazendo aquela análise muito rápida, que eu sei que não tinha muita necessidade de trazer essa análise, já que né, é meio que óbvio que é bait, mas mesmo sendo o bait mais descarado de todos, sempre vai ter alguém que vai rodar pra ir atrás. Então por conta disso que eu trago essa análise muito rápida, e lembrando que esse vídeo foi gravado quando ainda não tinha chegado todos os banners, então caso chegue um banner a mais, que eu sei que tá pra chegar, eu trago a análise dele nos shorts, no ebait ou não. E pra relembrar de novo, que eu tenho certeza que você já deve tá careca de saber, que sempre aqui na descrição tá o link da Salter Shop, patrocinadora aqui do canal, onde tem como você comprar várias coisas personalizadas, com a estampa que você quiser, e caso você utilize o cupom XERAI, você vai dar aquela força pra mim. E também, na descrição tá o meu canal de lives. E pra finalizar, já que eu tô falando muito já na tua cabeça, a gente tem uma meta de chegar até 6 mil inscritos até o final desse ano. Então caso você tenha aquele amigo que não conhece Fate, dá aquela compartilhada pro vídeo pra ele, vai que ele assiste, vai que ele gosta, começa a jogar Fate, e aí vocês dois jogam Fate juntos. Olha só que legal, vai tá os dois no inferno. E vamos começar essa coletória de banners assustadores. O primeiro banners sendo da Osakabe Rime, que os Osakabe Rime vão ser curto e grosso aqui. Uma Assassin que é Spooky, então ela pode aparecer em qualquer momento na tua conta, pode tá rodando, sei lá, no boneco do ano novo, do nada, pow, Osakabe Rime na tua conta. E tem um foco inteiramente em deixar o seu time muito mais defensivo, usando seus buffs pra proteger o seu time, ou pra fazer solo por conta do damage cut gigantesco que essa boneca tem. Porém, é um Spooky, que pode vir a qualquer momento, e você vai gastar esse Q agora nela, só porque ela está em heat up. Não vale a pena nem ferrando. A não ser que você seja o Bancage, já que o Bancage rodou nesse banner. Já que ele é um safado. Carmilla, o 4 estrela, que também está em heat up no banner da Osakabe Rime, que é um Assassin ST de Buster, que vou falar pra ti. Até eu, às vezes, fico meio surpresa em saber que ela é Buster, já que ela tem uma puta de uma cara de boneco de Quick. E se você fazer um setup inteiramente só pra ela, você consegue dar dano. Mas também é muito mais fácil você catar um boneco Brain Dead, bater a cabeça sete vezes e matar o Buster. E o Zetian, outro personagem SR, que também está em heat up, que também é conhecida como... Skadi de Pobre. Já que ela possui buffs de Quick pro time inteiro por três turnos. Que é uma coisa muito rara nesse jogo, acredite se quiser. E ela também tem muito heat up, igual a Carmilla, que eu esqueci de falar que ela tem bastante heat up. Só que, né, não é ela que vai carregar o banco nas costas. E o último SR em heat up, Assassin of Shijuku. Sim, eu me recuso a falar o nome dele, porque Assassin of Shijuku é muito melhor. Que tem como usar ele de DPS, tem como, se você estiver realmente numa situação ruim. Ele tem bastante heat up, igual os outros dois bonecos SR que estão heat up nesse banner. Porém, se você já joga há um certo tempo, você deve ter uma certa mágoa desse personagem de algum banner que você rodou, você não deu skip e você recebeu essa desgraça desse boneco. E pra você que não sabe, esse boneco também possui uma certa habilidade de se transformar em outros. Então existe bastante piadas com Assassin of Shijuku por aí. E se eu fosse pra dar uma nota pra esse banner, eu daria uma nota... Dois? Porque esse banner é muito ruim. Sério, o banner é mais bait, mais descarado, que eu já vi. Já que o único boneco que talvez eu pensaria em rodar nesse banner seria a Yuzetion, por conta de ser a Skadi de pobre. Só que eu não tenho um boneco quick na minha conta, pra que caralho que eu vou querer um Yuzetion? Tô nem ferrando que eu ia rodar nesse banner. E você aí, que tem boneco quick, não é um Yuzetion que vai conseguir substituir uma Skadi. Segundo banner assustador, Cleo, rainha do Egito. E realmente, esse banner aqui é assustador. Assustador de ruim. Já que se você for colocar pra pensar, pra você fazer o traição de Cleo, você precisa de double obra em uma com a Skaya. Certo? Porém, se você usar a com a Skaya como DPS, vale mais a pena do que usar a Cleo. Você usa o suporte como DPS do que a própria Cleo. Já que ela precisa acertar o privilégio imperial pra dar mais dano do que a própria com a Skaya. E também, caso você queira um Assassin de Buster e não quer usar a com a Skaya de jeito maneira. Já que talvez você seja igual eu, odeia a quantificar com todas as forças. Você pode usar a Grey, que vai dar de graça no início do próximo ano. Então sabe como é que a Cleo é boa? É se você tacar um ticket, catar ela, você queimar ela e pegar a Torre do Dantes. Aí ó, fato. E indo para os 4 estrelas, começando com a Nitocris. Que é um personagem que joga e joga na base do Death. De matar os seus inimigos instantaneamente. Já que ela tem um NP que tem bastante chance de matar os inimigos instantaneamente. E tem uma habilidade pra aumentar mais ainda essa chance. Mas mesmo tendo toda essa chance de Death. Tem chance ainda de capar. Ainda tem chance de tu errar o Death. Então tem como você pegar ela pra usar vários 90 a mais. Utilizando ela de Kaleido. E upando a barra dela pra ela tacar 2 NP seguido. E os 2 NP matar os inimigos? Tem. Só que se ela errar, tu vai ter que ou terminar a fase do jeito que der. Ou você vai ter que reiniciar. Agora imagina você tá no NeroFest. Fazendo teu 90 a mais. Volta no tempo lá no NeroFest. E aí a Nitocris erra o Death. E aí ou você vai ter que fazer uns 14 turnos. 8 turnos na fase. Ou você reiniciar a fase desde o começo de novo. Pra ver se ela acerta o Death. Aí é meio chato né? Vladão de Kria. Que infelizmente a sua versão Berserker é sim muito superior a sua versão Lancer. Só que a sua versão Lancer tem uma mecânica muito da hora de apanhar. Pra dar defensa e se dá no inimigo. Então caso você seja aquele tipo de player que gosta de estourar o inimigo. Desde o primeiro turno. O Vladão Lancer já não é pra você. Já que só no segundo turno é que realmente vai começar a dar dano. E ainda tem um negocinho no meio do NP dele. Que ele dá dano adicional contra inimigo Evil. Então caso você não esteja batendo em Evil. Você vai perder grande parte do seu dano. Só que obviamente o Vladão você tem que fazer um puta de um setup. Já que barra pra ele tá soltando. Então vai precisar de Conjicaia e talvez um setup pra ele devolver barra. Mas não deixe de ser um personagem maneiro. E pra finalizar os 4 estrelas. Morgan. Ou também conhecido como Elizabeth Bathory. Que você não deve saber. Já que você provavelmente não tá vendo as lives. Por que que eu chamo Elizabeth Bathory de Morgan? Então deixe-me explicar pra você. A primeira skill da Morgan é Attack Up com Death Down. Mais 30% de barra. Correto? Exatamente. A segunda habilidade da Morgan é 20% de barra pra ela. Mais NP Game pro time. Que convenhamos que essa habilidade só tá aí pra ela ser um boneco de 50% pra fazer loop de Buster. Caso sumisse daí. A única diferença que ia fazer é que os cara ia ter que liberar a pend pra ela. Pra ela fazer o 3 turno. E a sua última habilidade é o Guts com Bomba de Estrela. Não é mesmo? E o seu NP é Buster ao E e causa Curse no inimigo após acertar. Correto? A Elizabeth Bathory, na sua primeira skill, ela tem um Attack Up. Igual uma certa personagem. E a sua segunda skill, tem um Death Down. Igual uma certa personagem. E a sua última habilidade é um Guts. Igual uma certa personagem. E o seu NP é de Buster ao E e causa Curse no inimigo após acertar. Igual uma certa personagem. E o Cheezer também tá nesse banner, mas tem como pegar ele em todo lugar. Já que obviamente a Cleo, eu acho que ela tem uma vibe mais ou menos assim. Sexo com o gordão. Sexo com o gordão. Sexo, sexo com o gordão. Será que o destino planejou isso pra mim? Me recuso a crer, me pergunto se é o fim. Posso descansar, posso descansar, enfim. Se é o meu...